Acidentes com panelas de pressão são mais comuns do que a gente imagina. O dono do restaurante preparava espetinhos quando aconteceu a explosão. A imagem é impressionante. Tudo vai desabando com o impacto. Em algumas situações, a cozinha inteira é destruída com a pressão. Se alguém tiver por perto, há até risco de morte. Foi o caso da dona Cidélia Pereira de Moraes, de 54 anos. Ela morreu depois de uma panela de pressão explodir no restaurante que trabalhava. A cozinheira chegou a ficar 10 dias internada num hospital, mas não resistiu. De acordo com o corpo de bombeiros, a panela tem duas válvulas de segurança. Essa que é rosqueada no duto de pressão e outra que fica direto com alumínio. Isso aqui tem que ser rosqueável. Perdeu essa rosca também por algum motivo. Já não tem a segurança devida. Eu vou fazer a desobstrução, a conferência, para ver se está tudo ok. Fazer essa checagem. Aqui, por exemplo, essa válvula já não está em condições mais. Em casa ou em restaurantes, é preciso ficar atento aos itens de segurança da panela, inclusive na borracha de vedação. Se houver rigidez ou fissuras, é preciso substituir. Ver a tampa da panela, se ela está em condições, não tem nenhuma deformação, tanto na parte de cima, na parte de vedação e na parte da panela em si. É onde eu vou inserir a tampa e ela tem que ter um casamento perfeito aqui. E algumas dicas são importantes para evitar acidentes com esse utensílio. Muitas pessoas têm o costume de pegar e já tirar a panela do fogo, puxar a válvula e levar ela para baixo da água fria. Isso é recomendado ou não? Não, jamais. Eu vou dar um soco térmico na panela. Qual que é o recomendado? A moda antiga. Eu acho que todo mundo lembra da vovó, da mamãe fazer isso aqui. Eu preciso tirar esse vapor aqui de uma forma mais rápida. O ideal é deixar esfriar. Esfriar, vir, conferir, não tem mais vapor, fazer abertura. Não estou tendo muito tempo, então de forma segura. Eu preciso tirar esse vapor.